Boa tarde, boa tarde pra você aí de casa e hoje o bate-papo é com os chocólatras, os e as, né? Porque tem muita mulher chocólatra também, eu tô nessa lista mais ou menos, não sou tão fã assim de chocolate, mas tem muita gente que é. E aí, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você aí de casa. Será que a gente pode comer sem culpa, todo santo dia, um chocolatinho? Mas e aí, qual chocolate? Ao leite, branco, meio amargo? Amargo? É porque são tantas as opções? Bom, eu levei essa dúvida pra quem entende do assunto, pra uma nutricionista funcional aqui da nossa cidade e eu vou trazer agora a reportagem completa sobre os mistérios do chocolate. Bora acompanhar! Em pó, em creme ou na sobremesa já pronta, o tradicional brigadeiro ou doces mais refinados da alta confeitaria. Não importa a apresentação, o que importa mesmo é que ele, o chocolate, é sempre o protagonista e rouba a cena. A pergunta que não quer calar, você é chocólatra, gosta de chocolate? Gosto. Tome todo dia? Todo dia. Esse é o doce predileto? É o dos melhores, é o melhor doce que tem. Qual que é o seu chocolate favorito? É o branco, o lacta branco, isso. Adoro. Come todo dia? Todos os dias, se puder. E qual que é o chocolate que você gosta? É o leite, o meio amargo, o branco? O leite e o branco. O que vier? É, ó. Sendo chocolate, tá ótimo. Adoro chocolate demais, meu Deus. Come todo dia? É, às vezes come todo dia, mas essa aqui acho que come mais que eu. Mais um chocólatra aqui em Três Lagoas é o Jânio, gosta mesmo? Muito, com certeza. Todo dia você come um chocolate? Todo dia não, mas pelo menos umas três vezes na semana sim. E qual que é o chocolate que você gosta de comer? É o leite, o branco, o meio amargo? Eu gosto 55%, que não é muito amargo, mas também não é muito doce. Eu quero saber se o casal é chocólatra, se a mulher gosta de chocolate, se o namorado gosta de chocolate. Você gosta de chocolate, Maria? Sim, muito. E o namorado? Adoro. Então o presente tá garantido, já sabe como agradar. Com certeza. Qual que é o seu chocolate favorito? É o leite, o branco? Chocolate. Difícil mesmo é encontrar alguém que não goste de chocolate e que consiga resistir a um doce como esse. A boa notícia é que consumir o chocolate é muito além do doce e paladar, faz também muito bem a nossa saúde. Alguns estudos conseguem comprovar que além do prazer que consumir o doce causa em nós, também se consumido com moderação. E numa alta concentração de cacau, o chocolate pode nos proporcionar uma série de benefícios pra nossa saúde. Só que aí, precisa ter essa atenção. O chocolate precisa ter uma alta concentração de cacau, senão ele vai de mocinho a vilão. Afinal, quem é que resiste a um chocolatinho após o almoço? Ou um chocolate quente pra aquecer os dias frios? O doce é bem-vindo a qualquer hora do dia, em qualquer ocasião. Mas, será que a gente pode mesmo comer um chocolatinho todo santo dia? Quem responde a pergunta é a nutricionista funcional, Pâmela Camargo. Quando a gente pensa em saúde, dá preferência pro chocolate amargo. Mas, não tem problema se esse paciente não tem nenhum quadro patológico, de vez em quando está consumindo esse chocolate ao leite, ou chocolate que ele goste. Eu só sempre falo pra não consumir o chocolate branco, que ali não tem nada de cacau de chocolate, né? Por dia, eu sempre oriento a estar consumindo 25 gramas de chocolate ao dia, desde que esse chocolate tenha uma maior concentração de cacau. Então, mais ou menos de dois a três tabletes de chocolate, os quadradinhos, sabe? Então, isso eu sempre passo após o almoço, ou no meio da tarde, pra tirar aquela vontade de doce. Eu posso comer meu chocolate todos os dias? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Alguns tipos de chocolate podem trazer benefícios pra saúde, desde que consumidos com moderação. Estudos já indicaram que o cacau é, sim, benéfico pra saúde. Ele não apenas é fonte de antioxidantes, como também ajuda a regular a pressão arterial e até mesmo a prevenir o declínio cognitivo. Mas os humanos não consomem o ingrediente puro. Na verdade, ele é misturado a uma série de outras substâncias pra gerar o famoso chocolate. Por isso, atenção! O chocolate amargo, ele vai ter uma concentração maior de cacau, uma concentração menor de açúcar, e vai ter, geralmente, uma concentração menor de aditivos químicos. Já o chocolate ao leite, ele vai ter muito mais açúcar. Geralmente, ele tem uma maior concentração de leite, também, por isso que ele fala ao leite. E ele vai ter uma maior concentração de aditivos químicos, né? Que são os aditivos que vão conservar esse chocolate. Sempre o amargo, né? Ele não precisa ter uma concentração muito grande de cacau. Porque quanto maiores as concentrações de cacau, mais amargo ele vai ser. Então, o chocolate de 50% já tá de bom tamanho, tá? Ele vai ter vários efeitos aí no nosso corpo, efeitos anti-inflamatórios, ele aumenta os níveis de serotonina, né? Que é o hormôniozinho do prazer. Ele auxilia... O cacau, ele tem muita função de cardiovasculares, então, ele auxilia na melhora desses quadros. Então, sempre optar pelo chocolate amargo. O chocolate mais amargo, ele tem ferro, tem uma concentração maior de magnésio, de zinco. Já o leite, pelas considerações do açúcar, ele vai sempre ter uma menor concentração dessas vitaminas e minerais. E, claro, do cacau, que é o principal ativo ali. Então, o chocolate que não tem uma concentração maior de cacau, ele vai ter maior concentração de leite e de açúcar. Nesta confeitaria de Três Lagoas, o chocolate meio amargo é a preferência da maioria dos clientes, segundo a atendente Nicole dos Santos. O que eu percebi mais é que até crianças gostam mais de chocolate meio amargo. Tanto para adulto, tanto para criança, que eu me pressionei demais, né? Crianças nem querem ter interesse com chocolate meio amargo. Quem se conhece e gosta de chocolate é o leite, esses tipos de coisa. Até isso eu me pressionei. Chocolate meio amargo é o que mais sai. Então, o chocolate meio amargo está no paladar do Três Lagoas? Está no paladar do Três Lagoas. Está comprovado. Pode comer em paz o seu chocolatinho, desde que seja uma pequena quantidade e do tipo amargo ou meio amargo. O docinho vai auxiliar a sua saúde e, de quebra, garantir que permaneça bem humorado. Tchau! 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 Tchau!